Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 16 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. As pessoas responderão bem ao seu comportamento confiante hoje, querido Escorpião, pois Mercúrio e Júpiter compartilham uma conexão positiva no céu. Essas vibrações são perfeitas para ser você mesmo sem remorso, o que pode abrir portas e trazer sorte inesperada em seu caminho. No entanto, você pode querer diminuir o tom no final da tarde, quando a lua em leão se enquadra com Mercúrio, optando por abordar o mundo com uma aura reservada e composta. Seus limites também podem ser desafiados durante esse período, mas não se sinta culpado por ter uma postura firme ou se afastar de pessoas que se recusam a respeitar seu espaço. Trabalhe duro e festeje mais. Este parece ser o seu tema para o dia e é absolutamente adequado também. O dia pode começar com uma rotina regular de trabalho, mas pode terminar com uma comemoração com amigos próximos e familiares. Você tem um grande senso de humor, então pode optar por sediar eventos de grande escala também. Sua mente está transbordando de pensamentos e desejos, mas você está prestes a entrar em um período de sua vida repleto de contratempos, obstáculos e instabilidade. As coisas não vão sair como desejado. Muitas vezes você se verá desejando poder mudar magicamente tudo em sua vida, mas sua incapacidade de estabelecer um cronograma e cumpri-lo, combinada com sua indecisão, falta de coragem e visão irreal das coisas, o impedirá de alcançar seus objetivos. Muitas vezes você tenderá a esconder, ou mesmo esconder, a verdade, e sua falta de vontade de enfrentar situações desagradáveis de frente fará com que seus problemas se acumulem e saiam do controle. Você é generoso com seu tempo e pode resolver um problema hoje, querido escorpião, seja para você ou para os outros. É mais fácil do que o normal superar os problemas e tirar o melhor proveito de suas circunstâncias. Mercúrio, atualmente em trânsito em seu signo, forma um relacionamento amigável com o sortudo Júpiter e você está se comunicando positivamente. Você pode usar o poder das palavras para atrair o que deseja ou para promover seus interesses. Expressar-se através de um hobby ou passatempo criativo pode aparecer fortemente agora. O dia também traz Vênus para o seu setor de recursos e valores. Até 9 de dezembro, Vênus aqui aumenta sua confiança em seus talentos, recursos e habilidades, bem como sua capacidade de atrair os recursos certos para a sua vida. Durante esse ciclo, sua busca por segurança e conforto influencia fortemente seus gostos, estilo e afetos. Você está aproveitando o que já tem e está inclinado a aproveitar ao máximo as coisas. Construir e coletar são mais atraentes nas próximas semanas. Um impulso em seu mundo material é possível. Você está perdendo importantes oportunidades profissionais e financeiras devido à falta de clareza de pensamento que lhe permitiria reconhecer seu valor e aproveitá-las. Você sente vontade de se retrair e tende a encarar a perspectiva de novas parcerias com desconfiança e reserva. Seus pensamentos estão cheios de negatividade e pessimismo. Suas inseguranças e falta de autoconfiança estão impedindo você de avançar em sua carreira. Você pode encontrar atrasos e adversidades imprevistos em sua vida profissional e financeira, mas isso não significa que você deve perder a esperança. Tente mudar as coisas para melhor e não deixe sua teimosia atrapalhar. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Acalme-se, escorpião! Você pode se sentir encorajado nos holofotes profissionais durante a lua minguante em leão. Em vez de se agarrar ao que não está funcionando, use a lunação para deixar ir para mudar sua confiança em direção às suas realizações e empreendimentos em sua carreira. Como Vênus deixará seu signo e entrará em Sagitário hoje, você pode se sentir mais otimista sobre suas oportunidades de ganhar dinheiro. Vênus de boa índole em Sagitário está expandindo sua abundância, permitindo que você se sinta mais animado em dar um salto de fé com sua segurança e valor. Essa energia lunar incentiva a introspecção, escorpião, e você é incentivado a tirar algum tempo para realmente pensar nas coisas. É importante gastar tempo analisando suas emoções. Não enterre o que sobe à superfície nem tente evitá-lo. É importante que os sentimentos sejam confrontados e tratados para que você avance, você mais do que ninguém sabe disso, escorpião. Se você enfrentar os sentimentos que continuam chamando sua atenção, você se sentirá muito mais à vontade. Tire um tempo hoje para estar em harmonia consigo mesmo e ouça o que sua voz interior está lhe dizendo, escorpião. Ele contém mensagens importantes sobre seu estado geral de ser e decisões financeiras importantes podem ser ajudadas por uma maior consciência disso. Números da sorte. Seus números da sorte para 16 de novembro são. 5, 8, 10, 33, 45, 26. Amor diário. Você pode se sentir como se estivesse em uma prancha de surf escalando a maior onda do mundo hoje, escorpião. Hoje, enquanto o Mercúrio mental gira sobre as ondas espumosas de sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, ele encontrará um cavaleiro arrojado no horizonte, Júpiter, o planeta de milagres e expansão agora estufando o peito em seu peito. 5ª Casa Solar do Amor Verdadeiro e da Fertilidade. Essa energia é vá em grande ou vá para casa, e o encorajará a criar a história de amor dos seus sonhos. Um golpe de sorte vencedor pode se manifestar para você em relação aos assuntos do coração. Mas, primeiro, certifique-se de fazê-los existir. Energias fortes vão afetar a área de seu relacionamento hoje. Se você está adiando uma tarefa que será física ou mentalmente desgastante, mas ainda precisa fazê-la em conjunto, então este é o melhor dia para isso. Embora você não se sinta especialmente cheio de energia e entusiasmo, está cheio de determinados determinação para fazer o trabalho. Isso também marcará um marco importante em seu relacionamento. Pode ser mudar de casa ou esvaziar uma bagunça muito negligenciada. Seja qual for a tarefa, agora você está no seu melhor organizacional e pronto para enfrentá-la. Você precisará pedir ajuda ao seu parceiro. As chances são altas de que seu parceiro não esteja tão pronto para essa tarefa quanto você, mas você será capaz de convencê-lo em pouco tempo. Seu parceiro estava incomodando você para fazer o trabalho, mas mostrou pouco entusiasmo em realmente ajudá-lo a fazê-lo. Mas hoje, sua determinação e motivação também afetarão seu parceiro. Você receberá ajuda e suporte ativos. No trabalho. Você está com um humor bastante indeciso hoje em relação às suas finanças. Influências planetárias contraditórias tendem a puxá-lo em direções diferentes. Você pode sair para fazer compras caras, mas pode achar difícil tomar a decisão final no último momento. Tal indecisão também marcará seus investimentos. Isso provavelmente irritará as pessoas próximas a você. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira? A lua está em leão e na sua casa 10. Se você sente que não é, por que isso acontece? Agora o que é ainda mais importante do que refletir sobre onde você quer estar, é agir, como nos passos necessários para chegar ao destino desejado. E se não for possível que aconteça o que acontecer para chamá-lo para ser o que você faz para o trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde. A natureza está lhe dando a chance de fazer uma mudança em sua área de saúde. Você começou recentemente com dietas e exercícios, mas tudo em pedaços. Hoje é dia de levá-lo ao nível de consistência e regularidade. E é assim que você pode obter os resultados que deseja. Peça aos amigos para aparecer e motivá-lo enquanto você se exercita. Este é o dia perfeito para liberar todas as emoções que estão se acumulando dentro de você, escorpião. Deixar esses sentimentos de lado incentivará a positividade, a confiança e a gratidão. Tente tirar um momento para si mesmo, acender uma vela e sentar-se com seus pensamentos e emoções. A ametista cura as emoções e promove uma energia calma. Usar joias com ametista ou carregar um pedaço de ametista no bolso ou na bolsa irá lembrá-lo gentilmente de manter a calma e o foco hoje. Quinoa é um grão popular que é rico em nutrientes como fibras e magnésio. Faça você mesmo uma tigela de Buda com quinoa, abacate, pepino, grão de bico e molho de tahine para a saúde e energia hoje, escorpião. Família e amigos. Mudança, revolução e paixão são indicadas para você hoje. Você se recusa a ficar em cima do muro e se recusa a deixar o destino seguir seu curso sem fazer um esforço para guiá-lo para o que você deseja. Sua intensidade de sentimento pode até deixar seu parceiro um pouco deslumbrado. Deixe seus instintos guiá-lo na tomada de decisões românticas e eles levarão sua vida em uma nova direção. Você tem sido romântico residente do zodíaco nas últimas três semanas, enquanto Vênus percorreu seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação, mas hoje isso muda quando Vênus acena a Deus. Ela está se mudando para Sagitário e sua segunda casa de renda e bens materiais, que por acaso é seu reino natural, então ela se sentirá em casa durante esse período. Claro, o principal fator com esse trânsito é que não é exatamente o trânsito amoroso em toda a astrologia, mas isso certamente não significa que você não poderá se divertir. Encontre maneiras de liberar seu lado romântico quando menos esperar, delicie-se com alguns lençóis de seda para o seu quarto e talvez algumas roupas íntimas de cetim para o seu guarda-roupa. Você pode gostar de ter alguém especial para ajudá-lo a remover as etiquetas de preço antes de colocá-las em uso. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.